Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola G62 5G versus o Motorola G82 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G62, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipsets Snapdragon 480+, e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Moto G82, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, com chipsets Snapdragon 695, e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Moto G62, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB, e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G82, ele tem uma memória interna de 128 GB, e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. Já no Moto G62, ele tem um peso de 184 gramas. No Moto G82, ele tem um peso de 173 gramas. No Moto G62, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Moto G82, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No Moto G62, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela IPS LCD, e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Moto G82, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED, e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Moto G62, ele não consta proteção de tela. No Moto G82, ele também não consta proteção de tela. No Moto G62, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, e a macro de 2 megapixels. No Moto G82, ele também tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels, e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, e coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer, ou qual que você sugere. Também deixamos especialmente pra você, link na descrição, pra você comprar de forma barata e segura, com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando qualquer produto, seja celular ou produto do seu interesse, e você comprar por esse link que está aqui na descrição, aqui embaixo, você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal. Então, clica lá, confira todas as promoções e ofertas. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G62, ele tem uma bateria de 5000 mAh, e um carregador de 15 watts carga rápida. No Moto G62, ele tem uma bateria de 5000 mAh, e um carregador de 30 watts carga rápida. No Moto G62, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral, e tem som estéreo com alto-falante duplos. No Moto G82, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral, e som estéreo com alto-falante duplos. E no resultado desse comparativo, entre o Moto G62 versus o Moto G82, o Moto G82 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário, e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, e conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim, nós vamos encerrar mais um vídeo, porém, eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.